Bom, pessoal, esse é o nosso cronograma final, tá? Eu vou postar lá no grupo do WhatsApp. Vocês acham que tem necessidade de colocar isso lá no grupo da disciplina também? Ou é só no WhatsApp já é suficiente? O que vocês me falam? Acho que estou no WhatsApp. É, também acho que não. Bom, então é o seguinte, pessoal, nós vamos ter de atividade 5 na hoje, depois a próxima é 22 de outubro, e aí depois a gente vai ter os seminários. Eu acho que dia 26 do 11 nós não vamos ter os seminários porque os alunos, eu acho que eles desistiram, tá? E apresentariam o seminário. Então a gente vai ter, eu acredito que a atividade vai ter dia 19, tá? Então nós vamos ter mais três atividades síncronas, tá? Uma no dia 22 de outubro, uma no dia 12 de novembro e outra no dia 19 de novembro, certo? E aí eu sugiro que vocês aproveitem esses dias que a gente não vai ter atividade síncrona, para vocês atualizarem os módulos, né? E preparar o seminário, tá bom? Então só essa questão do aviso do cronograma e aí eu vou postar até lá no grupo do WhatsApp agora, certo? E aí eu vou falar do módulo 3, que vocês vão perceber que está bem tranquilinho para a gente, nada de desespero. A questão do tronograma, sabe que aí temos uma coisa. Essa aqui, né? No módulo 3, que a gente vai ver a partir de agora, a gente vai falar da ciência na contemporaneidade moderna, está na modernidade. Eu já fiz a prestação de slides que eu vou usar na aula de hoje, está ali, já disponível, está no módulo 3. E aí vocês vão ter que fazer o minuturumier, tá? O minuturumier, eu vou entrar aqui, mas tem todas as explicações dentro da comandatividade, tá? E vocês vão ter que ter dia 4 de novembro para postar esse minuturumier. O minuturumier é um vídeo curto de um minuto de duração, sem edição de som, tá? E sem corte e sem movimentar a câmera. Então vocês vão ter que fazer o minuturumier baseado nesse tema, ciência na modernidade, e postar até o dia 4 de novembro lá no Ava Mouto, tá? Dentro da comanda da atividade, tem uma videoaula sobre o minuturumier, explicando algumas premissas, tá? Mas é bem tranquilo, e alguns exemplos, né? De vídeos com a estrutura minuturumier. Só lembrando que o minuturumier não é uma sequência de slides, o minuturumier não é a prestação de palavras. Na verdade, o minuturumier é um vídeo baseado na estrutura, né? O original do cinema, um filme sem corte, um enquadramento parado, no qual os elementos, dentro do enquadramento, que vão executar a ação, certo? E aí você tem que fazer alguma coisa relacionada à ciência na modernidade. Você pode escolher qualquer um dos temas que a gente vai discutir na aula de hoje, inclusive a questão da própria ciência, né? A gente viu na idade, na ciência, na idade média, que o embriãozinho da ciência vai surgir ali no finalzinho da idade média, né? Só que a partir desse embriãozinho que é plantado pelo Bacon, na idade média, isso vai criar frutos na idade moderna, e basicamente o que nós chamamos de ciência hoje é fruto desse amadurecimento dessas ideias primordiais, né? Que surgiram na idade média, na idade moderna. A gente vai discutir qual foi o caminhão histórico, né? Que culminou nisso, e quais foram os componentes históricos que levaram a esse cenário no qual é possível, efetivamente, uma ciência que seja mais amplamente difundida ocorra no século XVII, mais ou menos, a partir do século XVI, XVII. Certo? Uma dúvida do módulo 3, pessoal, bem tranquilo, né? A disciplina está bem tranquila mesmo. Então, vocês vão ter que... A atividade do módulo 3 é fazer um videozinho curtinho, sem edição, que chama Minutlumia, baseado na idade moderna. Certo? Então, a gente pode discutir o tema da aula de hoje. Esse tema, talvez, é o que mais tem impacto para o que a gente chama de biologia, né? A biologia, ela surge no finalzinho da idade moderna, então, ela tem muita influência, né? Do que era... O que se era proposto, né? De que esse cenário histórico naquele momento. E aí, a gente vai discutir, então, essas questões relacionadas à ciência na modernidade. Então, para a gente falar da questão do moderno, a gente tem que pensar em duas noções principais que foram implementadas nesse período. Primeiro, a ideia do progresso. Essa ideia do progresso, ela está muito relacionada à superação de paradigmas anteriores, tá? Então, a gente tem que pensar que o período histórico anterior à modernidade foi a Idade Média ou a medievalidade. E aí, nós já discutimos, né, na aula anterior, que a Idade Média foi um período bastante complicado do ponto de vista do pensamento humano e da liberdade de pensamento. Então, talvez, essa ideia da superação desse cenário medieval era justamente o rompimento com essa perspectiva mais antiga. Apesar de que, no início da modernidade, a gente chama isso de relascimento cultural, há uma retomada de ideais clássicos, né, da Grécia Antiga. Então, a ideia, na verdade, não é a superação da Antiguidade, mas sim da superação do pensamento da Idade Média. Isso tem a ver com um monte de questões, né, o enfraquecimento da Igreja Católica no período, a reforma protestante que permite o advento de outras religiões, e aí você tem esse poder que estava todo concentrado na mão da Igreja Católica sendo mais ou menos distribuído, a ascensão da nobreza ao poder, de fato, né, assumindo esse lugar de poder que estava sendo ocupado principalmente pela Igreja Católica. Então, na verdade, aquele poder que estava concentrado na Igreja Católica durante a Idade Média, ele vai ser pulverizado em outras instituições. Isso produz um enfraquecimento, claro que não é um enfraquecimento tão significativo assim, mas tem enfraquecimento da Igreja Católica, que a Igreja Católica tem poder até hoje, mas não o poder da Idade Média, mas a pulverização, né, de poder na mão de outras, de outros grupos, né, outros grupos protestantes, a nobreza, e obviamente que os países que romperam, né, com a Igreja Católica, a Igreja Católica deixou de ter uma influência muito significativa, que é o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Um dos países da Europa que a Inglaterra, a Alemanha, né, são países que romperam de forma mais contundente a Igreja Católica, então outros grupos de poder acabam ocupando esses espaços, mas mesmo naqueles países que a Igreja Católica ainda tinha um certo poder, esse poder foi perdido em grande parte para a nobreza, certo? E aí a gente tem o advento das monarquias e tudo mais a partir desse período. E outro aspecto que é bastante importante na Idade Moderna é a valorização do indivíduo. Então, quando a gente fala que a sociedade atual é muito individualista, na verdade, ela é individualista a partir dos ideais que foram cultivados durante a Idade Moderna, né, Então, o que a gente fala na verdade de contemporâneo, talvez seja que a gente vai ver isso na nossa próxima aula, talvez é uma utopia, né, a gente não está, de fato, na contemporaneidade em muitas áreas do conhecimento humano. A gente está muito preso ainda à modernidade, então, vários dos marcos que foram implementados na Idade Moderna, eles permanecem firmes e fortes, né, com alguma roupagem, talvez, mais nova. Então, talvez o mais correto seja a gente dizer que nós estamos na pós-modernidade e não na contemporaneidade, de fato, pensando de forma holística, tá? Alguns setores, né, da sociedade, eles têm um avanço histórico mais elevante, né? A ciência não é um deles e a gente vai ver melhor isso na nossa próxima aula. Certo? Então, esses dois pontos são muito importantes quando a gente fala da modernidade. A questão da superação do antigo, e antigo, entendam como medieval e a valorização do indivíduo. Do ponto de vista histórico da linha do tempo, basicamente, tem alguns momentos marcantes, né? É muito difícil a gente estabelecer um ano de início, um ano de fim, né, dos períodos históricos, mas a gente tem que entender mais ou menos o processo histórico, né? Então, quando eu falo, por exemplo, lá em 1453, teve a tomada da comunidade de Constantinopla. Na verdade, você tem que entender que isso é todo um processo, né, de enfraquecimento da igreja católica e dos ideais medievais, e isso culmina na tomada de Constantinopla, mas a gente tem que entender... Mas só para vocês entenderem alguns pontos históricos importantes. Então, tem a tomada de Constantinopla, em 1453, os espanhóis chegam na América em 1492, então, ao início das grandes navegações, e a superação da ideia de que o mundo era só o velho mundo, composto por África, Ásia e Europa. Em meados do século XV, a ascensão do movimento relacentista, que enfatiza principalmente a questão das artes, né, e da recuperação de ideais da antiguidade clássica, principalmente da Grécia Antiga. em 1517, a Reforma Protestante, que é um movimento que traz um descontentamento, né, de membros da Igreja Católica contra os dogmas estabelecidos pela Igreja, e aí esse grupo resolve, né, criar igrejas em protesto à Igreja Católica, que a gente dá esse nome de Reforma Protestante, que vai culminar, né, no que a gente chama de igrejas evangélicas atualmente. O Conselho de Trento, que é um movimento da Igreja Católica de Contra-Reforma. Algumas guerras importantes, com a Guerra dos Trinta Anos, que vai acontecer, que vai se iniciar, né, em 1618. O Luiz Catosa, o Rei Luiz XIV, ele assume o poder em 1643, e aí esse rei importante para a ascensão dos ideais iluministas, né, que vão ser importantes para considerar o assunto que a gente chama de ciência. Em 1688, a Revolução Gloriosa. Na segunda metade do século XVIII, a Revolução Industrial. Em 1776, a Revolução Americana, independente dos Estados Unidos, né, e em 1789, a queda da Bastilha e a Revolução Francesa. Então, vejam que é um século marcado, é um período que é mais curto que o da Idade Média, né, bem mais curto, porque a Idade Média dura aí mais de mil anos, a Antiguidade tem a duração da Idade Antiga superior a esse período da Idade Média, mas basicamente aí a gente tem, porque é 200, 300 anos, de um período de questionamentos muito contundentes quanto à perspectiva religiosa da época, à perspectiva do conhecimento, à perspectiva dos governos, à questão de descontentamento com a própria monarquia, né, que acende ao poder no início, no finalzinho do século XIV e durante o século, no finalzinho do século XV e início do século XVI. Então, vejam que tem, assim, uma série, é um momento bastante conturbado da história porque as pessoas começam a ficar despontentes com o status quo. Então, é um período marcado aí por grandes revoluções e essas grandes revoluções, elas mudam a forma das pessoas pensarem. Além disso, a gente tem que pensar que na Idade Média o acesso à informação ele era muito restrito, né? Ao longo da modernidade esse acesso vai se tornando um pouco mais... O termo universal não é muito bom de utilizar, mas ele se torna um pouco mais amplo. Um pouco não, muito mais amplo do que era na Idade Média, tá? Mas a universalidade mesmo do acesso à informação só vai ocorrer em períodos bem mais recentes, tá? Mas durante esse período da modernidade a informação ela passou... O acesso ao conhecimento passou a ser um pouco mais amplo do que o era na Idade Média. Até na Antiguidade também a gente pode falar disso. Então, aqui tem alguns pontos importantíssimos, né? Que vão culminar no que a gente chama de ciência, né? Então, a mudança de poder da Igreja Católica para as monarquias, né? Então, a ascensão da monarquia ao poder e aí os regimes absolutistas, né? que perduraram por toda a Idade Moderna e só posteriormente à substituição desses regimes, né? Por repúblicas, né? E em muitos casos repúblicas democráticas, né? Então, a monarquia vai perdendo o poder no finalzinho da Idade Moderna para regimes republicanos, né? Então, essa questão do poder ir para um outro grupo que não era o grupo que dominava, né? Porque os nobres na Idade Média eram mais uma fachada do que um grupo de poder de fato, né? A reforma protestante que questiona várias questões da Igreja Católica, inclusive com algumas... Alguns grupos, né? Trazendo à tona a questão da perspectiva mais científica, o que acontece, por exemplo, com a proposta de Igreja do Lutero, do Calvino, né? E a própria proposta do Henrique VIII, né? Que vai dar origem ao blicanismo. Então, todos esses grupos, né? Que se revoltaram com a Igreja Católica, eles trazem como uma perspectiva a questão da busca do conhecimento. Obviamente que também há uma questão de desenvolvimento tecnológico, que isso está atrelado ao desenvolvimento científico, principalmente em virtude, né? Das grandes navegações que demandavam embarcações, estratégias e tudo mais, que requerem conhecimento científico, para que de fato ocorra, e a revolução industrial, que demanda muito, de um avanço técnico muito grande, porque antes, né? Da revolução industrial, toda a produção era feita de forma mais artesanal, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico, ele, de alguma forma, está atrelado ao desenvolvimento científico também. E nós não podemos descartar também a questão da escravidão, né? Dos negros sendo escravizados nesse período. Além deles trazerem conhecimentos que eram desconhecidos até então, ou que eles eram esquecidos, né? Não sei se desconhecidos ou esquecidos, que é o autor que a gente poderia utilizar. E aí, esse grupo também traz sua forma de pensar, sua forma de criar, e isso impacta as religiões, também impacta a questão da produção de conhecimento. E claro, isso vai ter um impacto no que a gente chama de ciência. certo? E, claro, todas as questões, elas vão culminar num processo de evocação da razão acima, né? Da crença. Então, vai ter um movimento iluminista e aí vai ter a colaboração de diversos pensadores, principalmente da área de filosofia, mas não só da filosofia, da matemática, da física, da química. Esses pensadores vão propor uma nova forma de se conhecer e de se pensar o mundo. E boa parte desse movimento iluminista tem uma relação direta com o que vai acontecer na França, que é o processo de derrubado da monarquia, que a gente chama de Revolução Francesa. Certo? Então, tudo isso que acontece durante a modernidade vai culminar na Revolução Francesa e na ascensão do iluminismo e, com isso, a ascensão da ciência como a gente conhece hoje. Certo? dois pontos importantes que são muito importantes para a construção do conhecimento científico com esse formato que a gente conhece atualmente, um deles é o individualismo. A questão da valorização do indivíduo faz com que a valorização de uma entidade superior seja minimizada. E aí, se há um olhar para o indivíduo, então, questões que estão relacionadas à vida daquele indivíduo, como questões de saúde, de qualidade de vida, elas começam a se tornar mais importantes. E, para isso, obviamente, que outros conhecimentos precisam ser utilizados para que haja uma maior valorização do indivíduo. Certo? E aí, claro, a prelada dessa ideia do individualismo, a valorização do indivíduo, ela tem um lado que aparentemente é positivo, mas se a gente parar para analisar bem, quando o indivíduo se coloca acima do grupo, o grupo perde. E aí, tem essa ideia muito forte a partir da Revolução Francesa, principalmente, que o indivíduo tem liberdade e tudo mais, mas isso precisa ser depois amadurecido, ao longo da história e é amadurecido, até que ponto a liberdade individual pode ser tão sem limites. E aí, as ideias também de competir com outros pela subsistência e o espírito de competição enfatizado nesse período, mas vejam que isso não é muito diferente do que acontece hoje. Então, esse ideário do individualismo e tudo mais é algo muito forte. Esse aspecto do individualismo, obviamente, que tira um pouco das figuras místicas de lado, principalmente aquelas figuras que as igrejas evocam para convencer as pessoas a se manter dentro da linha de poder das igrejas. Mas um outro elemento importante que é o advento do racionalismo. O racionalismo é uma perspectiva filosófica no qual a razão é o aspecto mais importante. e o racionalismo ele leva uma perspectiva de crer em si próprio para além de crer em Deus, por exemplo. E aí, alguns aspectos importantes do racionalismo, que são aspectos importantes para a produção do conhecimento científico, como a capacidade de observar, refletir e discernir o melhor caminho, então, isso acaba meio que colaborando para a ascensão da ciência. Por outro lado, os pensadores, a gente vai ver daqui a pouquinho, que eles hipervalorizavam o racionalismo, eles tinham um problema com a produção de conhecimento a partir de experimentos, seria a perspectiva empirista. Então, a gente vai perceber que ao mesmo tempo que é um advento de uma forma de pensar que valoriza o pensar científico, por outro lado, o fazer científico, então, vejam, o pensar científico é racional, só que o fazer científico é empírico, muitas vezes. Então, acaba tendo aí na modernidade uma disputa de lugar de poder, entre quem valorizava o pensamento empirista e quem valorizava o pensamento racionalista, e aí, no final das contas, o que vai acabar acontecendo é que a ciência vai utilizar um pouco dessa perspectiva racionalista e um pouco dessa perspectiva empirista para compor o que nós chamamos de ciência atualmente. Então, essa ciência que a gente conhece hoje é uma ciência que surge na modernidade. E aí, pessoal, muito importante isso, a ciência natural, e principalmente a biologia, e a questão de método científico vai surgir fortemente durante a Idade Moderna. Então, mesmo com uma força grande dos racionalistas criticando a forma empírica de se produzir conhecimento, ao mesmo tempo, o racionalismo permite um olhar mais crítico para o fazer científico. Então, isso acaba catalisando a ascensão das ciências naturais e, dentre elas, a biologia. Claro que não é que anteriormente não existiam formas de pensar biológico, pensar físico, pensar químico, claro que existiam, mas estava muito atrelado a uma perspectiva mais mística. E isso na modernidade muda de lugar porque como o indivíduo é mais importante que Deus, digamos assim, tem uma perspectiva que a gente evoca o racionalismo mesmo que a gente atribua a nossa capacidade de pensar a divindade, que é o que o Descartes faz, a capacidade de pensar é humana. Então, é um dom que a gente ganha de Deus segundo a visão do Descartes principalmente, mas o pensar é humano. Então ele está acima, não é que ele está acima de Deus, mas ele é, como é uma criação divina, então ele tem um livre expressar, né? Bom, e aí uma coisa importantíssima que vai acontecer principalmente no início da modernidade é a questão da invenção da imprensa. Porque vamos pensar o seguinte, todo conhecimento científico produzido até a Idade Média, para ele ser mais amplamente acessível, ele precisava ser copiado manualmente de forma artesanal. Com a invenção da imprensa é possível que aquele conhecimento ele seja replicado em grandes quantidades e se torne mais acessível o maior número de pessoas. Certo? E é claro que tem um impacto na edificação de obras científicas, filosóficas e artísticas. se não tivesse ocorrido o advento da imprensa no Renascimento, talvez não tivesse chegado aos nossos dias as obras dos filósofos gregos da antiguidade. Então, boa parte desse pensamento desses filósofos terem chegado para a gente atualmente em virtude da invenção da imprensa que teve a capacidade de produzir um grande número de cópias desses tratados filosóficos, científicos ou mesmo artísticos. E aí, a revolução científica da modernidade, a gente precisa citar alguns pensadores, alguns cientistas importantes, entre eles Galileu Kepler e Newton. Vejam que nenhum deles é pensadores que contribuem de forma significativa para a biologia. Na verdade, o pensador que vai contribuir é o Darwin, mas isso vai acontecer já no período pós-modernidade. O Darwin propõe isso no século XIX. Então, a gente já já tinha entrado no que é chamado de contemporâneo, mas é melhor vocês pensarem na perspectiva de pós-modernidade. Então, vejam que há uma contribuição muito grande para as ciências naturais, física, química e para a matemática, obviamente, mas a biologia ainda tem um caminhar um pouquinho mais lento. Certo? Talvez justamente pela questão da evolução biológica ser um tabu que questiona a questão da criação divina, então talvez por isso que mesmo com todo esse movimento intelectual do mais da modernidade, a questão da manutenção de Deus ainda como uma entidade importante a ser respeitada e tudo mais, talvez cria algum tipo de empecilho para o desenvolvimento de um pensamento biológico. Certo? Principalmente em relação à questão da época. Porque pensar o organismo tem trabalhos, claro, o Linneu é da modernidade, e o Linneu tem um papel importantíssimo para a classificação biológica, mas vejam que ele classifica, ele não reflete sobre a questão de como esses organismos surgirem e tudo mais, isso é importante para a biologia. Então tem esses pensadores, vamos falar um pouquinho já já sobre a contribuição deles, leis científicas passam a explicar matematicamente os fenômenos testados e a ciência se autonomiza relativamente à filosofia. até a idade média a ciência e filosofia na antiguidade também são muito fortes, mas a ciência e filosofia estão muito atrelados. A partir da modernidade a filosofia se ocupa do pensar e a ciência se preocupa com a questão uma questão mais de não que a filosofia não tenha um pensar aplicado, mas essa questão do conhecimento que ele precisa ser colocado à prova e testado empiricamente, então nesse sentido que filosofia e ciência vão se separar durante a modernidade. E aí é impossível falar de modernidade sem falar do Descartes, tá gente? O Descartes ele foi um pensador que viveu bem no início da modernidade, ele nasceu em 1596 e faleceu em 1650, ele tem uma máxima importante que é o Penso Lago Existo, ele faz uma reflexão sobre essa questão, se eu tenho capacidade de pensar quer dizer que eu tenho uma existência apesar dele atrelar essa existência a uma criação divina, tá? Então Descartes apesar dele ter uma perspectiva racional ele ainda utiliza muito a questão da perspectiva divina como uma uma entidade importante na criação do que é humano, né? Mas ele atribui o pensar a uma criação divina, mas a partir do momento que tem essa digamos assim esse aval, né? Divino, o pensar aí ele é livre para o ser humano, né? Ele é precursor do pensamento acional científico, fundamental, na matemática, o pessoal, na história da matemática, o Descartes, ele é assim, emblemático igual o Darwin para a gente na biologia, tá? E aí ele coloca uma coisa importante para a ciência que é a dúvida do primeiro passo para o conhecimento, né? E o método cartesiano, vejo que o método cartesiano ele é bastante similar ao método científico, porém ele não no método cartesiano vejo que não tem a questão do experimentar, né? Porque para o Descartes a questão do pensar é mais importante do que a parte experimental, que é tão valorizada pelas ciências atualmente. Então o método cartesiano ele tem a questão de verificar, analisar, sintetizar e enumerar, né? Que são passos que de alguma forma eles foram incorporados, né? O método científico que a gente vai ver como que é a estrutura do método científico na última parte dessa aula, certo? Um outro pensador importante, Galileu, né? Ele foi o responsável por introduzir um objeto que permitia melhor visualização dos astros, né? E ele tem várias contribuições relacionadas à astronomia e ele é levado ao Tribunal de Inquisição em 1632. Mas essa contribuição do Galileu principalmente em relação à questão da posição do Sol, né? Em relação ao centro, né? Então ele defende essa questão do Sol como o centro do Universo junto com o Copérnico, né? Não é só o Copérnico que ele trouxe isso antes, mas o Galileu reforça isso e contra ele um pouco a questão da Terra como centro do Universo, que é a teoria geocêntrica. E isso, claro, é um problema, porque se você tirar a Terra do centro do Universo, por que que Deus estaria aqui, sendo que o Sol sendo o Universo e ele está no Sol, né? Então o Sol, você tem uma ideia da questão. O Newton, né? O Newton, né? Ele aplica a matemática nos movimentos de corpos, estabelece além da gravitação universal, que é uma questão de uma organização científica importante, né? Então vejo que deixa de ser um pensamento divino e passa a ser um pensamento de fato científico. E o Lavoisier, que descobre, né? Existe oxigênio e também tem papel importante para a química, né? Mas de qualquer forma é uma organização de pensar científico. Então vejo que a gente consegue perceber aí avanços importantes no pensar científico, na matemática, na física, na química, na biologia, ali em tanto, apesar que, eu não vou discutir o Linneu aqui, mas o Linneu, ele tem papel importante nesse contexto. Certo? E aí a gente chega na questão da ciência na modernidade. A concepção moderna de ciência substitui a concepção anterior, né? Que coloca a ciência como um polo teórico a serviço da atividade manipuladora tecnológica. Então, nesse momento, a ciência também, ela tem, tem um papel importante para a questão do desenvolvimento tecnológico, mas a questão teórica, ela ganha um segundo, um segundo patócrita, um patamar, digamos assim, né? A gente pode falar, hoje, em termos de ciência básica, ciência aplicada, né? Então, essa ideia da ciência aplicada, ela vai surgir na modernidade, principalmente, que é uma ciência mais voltada para uma utilização para o desenvolvimento tecnológico. No século XIX, tinha uma ideia muito forte de que a ciência poderia resolver todos os problemas da humanidade, né? E era a única forma de pensar válida e verdadeira e falida e incontestável. Por isso que a ciência, ela tem um grau de importância que vai ser, vai se aumentar, né? Ao longo do século XX, mas aí, não sei por que cargas do destino no século XXI, a gente tem o advento de perspectivas negacionistas, né? Você tem todo um processo aí de exaltação da ciência, inclusive, como, talvez até como um substituto de uma visão mais religiosa, né? De mundo, então a ciência acaba ocupando o lugar de Deus, né? Em alguns aspectos. e aí no século XXI a gente está vendo talvez aí um caminho inverso, né? Com negacionistas, antivacs, terraplanistas, né? É muito maluco isso, né, gente? É muito maluco. Mas veja que você tem aí uma ascensão de espenciamento científico. Na modernidade, isso vai se tornar bem mais forte durante o século XX, mas aí no século XXI a gente está tendo aí um movimento contrário. contrário. Talvez porque, né, uma coisa que a gente talvez precise superar da visão moderna de ciência, a ciência, ela não é infalível, né? Então, talvez, se pensar o que acabou acontecendo ao longo do tempo é que a ciência se mostrou falível. É porque a ciência não dá conta de explicar tudo, porque é muita coisa, o universo é complexo, né? E a ciência não consegue explicar todas as complexidades. E nunca vai conseguir. Porque para explicar as complexidades do universo, precisa haver um desenvolvimento tecnológico e eu não sei até que ponto o ser humano vai conseguir atingir todos os níveis de desenvolvimento tecnológico que possibilitaria uma investigação, né, infinita. E aí o que acaba acontecendo é que a ciência tem se mostrado falível, né? Quando a gente pensa na questão da vacina, né, nenhuma vacina é 100% eficaz. E aí a gente tem esse contexto da vacina para a COVID-19 que algumas pessoas estão vacinadas, mesmo assim elas ficam doentes, algumas chegam até a virar óbito, né? Apesar da proporção ser menor, a ciência não é infalível. Se ela fosse infalível, ela seria capaz de criar uma vacina que impediria as pessoas de ter COVID. E isso nunca vai acontecer. Porque as vacinas, na verdade, elas têm o efeito de reduzir muito a disseminação dos micro-organismos. mas erradicar completamente é bem difícil, né? Para algumas doenças isso aconteceu, mas é um processo lento, né? Justamente porque o conhecimento científico não é infalível. A gente pode discutir também a questão da evolução dos organismos, né? Que também, não sei se você não consegue prever o que, quais são os caminhos evolutivos, né? Quantas variantes são possíveis evoluir? De que maneira é possível criar uma vacina a priori contra uma variante que não existe, né? Então, umas coisas que estão para além do alcance da ciência. Talvez essa questão justamente da falibilidade de ciência que tenha levado ela à ascensão desse negacionismo, que é uma coisa absurda, mas é o que temos para hoje, né, gente? E aí, a partir dessa perspectiva, as outras formas de pensar, né? Principalmente religião e filosofia, que eram hipervalorizadas no nível dos tópicos anteriores, conforme a gente já viu, elas se tornam imperfeitas e menores para a compreensão da realidade. Certo? E aí, obviamente, que com todo esse avanço do conhecimento e essa proposição de um pensamento científico mais sistematizado, originou-se, né, o método científico e basicamente o método científico ele utiliza aquela perspectiva mais empirista, né, do Bacon, da idade de filosofia da idade média, com o racionalismo do Descartes, então você tem aí uma, em certa medida, uma higridização dessas formas de pensão. E hoje, a gente chama de método científico, é um processo de produção de conhecimento que se inicia a partir da observação de um fenômeno, a partir do que é observado a formulação de hipóteses, para se testar se essas hipóteses são válidas ou não, são realizados experimentos, né, ou outras observações, e aí a partir do resultado desses experimentos ou observações, a aceitação ou rejeição da hipótese. E aí novas perguntas podem ser realizadas, novas observações, e aí você tem um ciclo, né, de produção de conhecimento a partir desse método. Então, esse método que ele é válido até os dias atuais, ele tem sua origem na modernidade. Então, vejam que a modernidade, ela tem toda uma importância muito significativa para a produção do conhecimento científico e para a consolidação do que ele chama de ciência nos dias atuais. Certo? E aí, meninos, o que eu tinha para discutir com vocês de ciência na modernidade era isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Se vocês tiverem, podem ficar à vontade, tá? Eu achei tudo muito claro.